De volta aqui no circuito Osmar, ele tá estourado e vai pedir pra todo mundo liberar. Vamos liberar ele? Libera nele, ele se beijou no destino, vamos lá. Muito obrigado, youtuber, só tenho a agradecer. Eu vou andando no espaço, vou voando com os braços, cheira no cangote, eu vou brincar no jamás, você tá jovem, lovinha. E eu tô tão bem, quando tiver idade, eu te juro te amar tão bem. Me libera nega, deixa eu te amar. Me libera nega, não via vou te sentir. Me libera nega, vem nega. Eu vou te dar um bebida, eu vou te dar mais um, mais um, eu vou te dar um bebida, eu vou te dar mais um, mais um. E principalmente em Minnesota. Eu vou te dar mais um, mais um, mais um, mais um, vou te dar um, venido, eu vou te dar mais um, vou te dar mais um, vou te dar mais um, MC beijinho, valeu, Xíria, claro. Venha cá novinha, tem surpresa pra você, o que eu te prometi, hoje eu vou te dar, vai ser de coração, e você vai se apaixonar, tudo que rola no show, é pra você que eu vou contar. Tá encantada, tá encantada, vai lá, cadê minha banda? Tá encantada, tá encantada, vai lá, tá encantada, vai lá, o que te prometi, hoje eu vou te dar, eu vou te dar o céu, vou te dar o mar, na folha de papel, Eu vou te desenhar, pra ser minha escutida, o que te passa o que é, no caso é, amor, eu vou te acessar, pra cabeça, a ponta, tá encantada, tá encantada, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, minha banda, chora! Vai, minha banda, chora!